Acabei de partir a lâmpada do meu candeeiro ao tentar filmar isto. Eu não acredito. Ainda funciona. What the fuck? Estou agora de volta para 2020 e é mesmo estranho pensar que eu não ia mesmo filmar mais nenhum vídeo. Eu quase decidi mesmo na minha cabeça não fazer mais vídeos para o YouTube porque simplesmente não me apetecia fazê-lo e eu pensei se não me apetece fazê-lo neste momento é porque se calhar eu não gosto assim tanto de fazer vídeos para o YouTube, se calhar não me vale a pena. Mas eu percebi que era só mesmo por causa do stress, do stress que passei todo no mês passado. E overall o mês de Dezembro foi muito assim, aconteceu muita coisa e eu simplesmente não tive muito tempo para pensar no YouTube e habituei-me simplesmente a não ter tempo e a não fazer vídeos. Então quando começou 2020 eu pensei realmente, agora que tenho tempo para respirar, apesar de ter todos os exames que eu tinha para estudar no meu tempo livre, pensei realmente se era uma prioridade para mim fazer vídeos, porque isto requer muito tempo na minha vida, se também valeria a pena, se era algo que me fazia feliz porque eu guia muito por isso na minha vida, se uma coisa não me faz feliz eu acho que não vale a pena investir nisso. Então eu pensei muito e foi então que eu cheguei à conclusão que não valeria a pena estar a obcecar com isso, nem pensar nisso, porque eu não dependo do YouTube, eu também não tenho uma comunidade grande que, tipo, possa falhar perante, pensei tipo, leva o teu tempo. E naturalmente subiu a vontade de voltar a fazer vídeos para aqui e eu percebi que realmente era uma questão de stress e de não me querer preocupar com mais coisas. Foi bom eu voltar a sentir saudades, até porque eu já faço YouTube há quase 3 anos e acho que faz bem, acho que faz bem às vezes parar para ver realmente se isso tem importância na nossa vida. Então pronto, eu estou aqui, não apetece falar mais disto, não sei quanto a vocês, mas o mês de janeiro é sempre dos meus meses que eu me sinto mais infeliz, tipo, odeio o mês de janeiro, eu sinto que é tipo depressão pós-natal e pronto, para todos os estudantes universitários é época de exames e é sempre uma altura de bosta mas finalmente eu estou livre, acho que já fiz o meu último exame, frequência, whatever, vamos ver se não tenho de ir a recurso a nada eu espero que não, a sério, o meu objetivo era mesmo ter um mês de férias para poder respirar, para poder pensar a minha vida, para me poder focar também nos meus objetivos para este novo ano, para este mês, o que seja. Nem sempre eu tipo concretizo tudo o que tenho tipo planeado para o ano e todas as minhas metas e todos os meus objetivos eu sinto que o ano passado não foi muito fixe, mas em termos de conseguir alcançar os meus objetivos e aquilo que eu defini para o ano, sinto que até foi bastante produtivo e fico contente de ter conseguido fazer tanta coisa tive o espedáculo da companhia lançada à guitarra em abril, só isso já foi um grande ponto alto e acho que sinceramente na primeira parte do ano isso foi a única coisa positiva parece que não aconteceu grande coisa na minha vida, mesmo em termos de escola, o ano passado não foi fixe mas tipo, em termos de convivência sim, acho que foi dos melhores foi quando eu consegui estabelecer mais um grupo de pessoas que gostava e que me conseguia dar e que foi o ano da universidade basicamente que me sentia menos solitária mas em termos de notas, não foi dos mais positivos, eu deixei duas cadeiras para trás de segundo ano quando eu penso em memórias felizes do ano de 2019, penso nas minhas férias no Algarve que é das coisas mais simples mas quando vocês estão com as pessoas certas e com a companhia certa, eu acho que o sítio não importa e o sítio era bem fixe, mas mesmo que não fosse, eu acho que o que faz a experiência para além do lugar é mesmo das pessoas que nós estamos rodeadas e sem dúvida que foi muito fixe para isso, foi mais tipo o ambiente familiar e eu adoro isso eu prezo sempre a família e as pessoas mais próximas a mim Alana roçou-se no tripé, não sei se mudou alguma coisa em termos de focagem eu espero que não, eu espero que ainda esteja focada ai, não sei, aquela gata adora roçar-se no tripé quando eu penso nos meus momentos favoritos do ano de 2019 sem dúvida que uma das coisas que me salta mais à cabeça é a semana que passei no Algarve porque sentia mesmo que estava feliz e soube-me muito bem, tipo, não pensar em nada eu sinto que tenho um bocado essa dificuldade às vezes, tipo, simplesmente deixar-me relaxar deixar-me ir, tipo, eu sou uma pessoa um bocado estressada e com coisas estúpidas, não é tipo, bate-me naquele teste não, eu estresse com coisas estúpidas da vida, com pequenas coisas, o que ainda é mais ridículo e eu sinto que nessa semana consegui estar mesmo descontraída e só pensar, tipo, deixa-te ir, está tudo bem e é tão raro sentir isso que sinto que realmente consegui relaxar e, a sério, soube-me pela vida para quem não sabe, eu não partilhei nada dessa semana aqui no YouTube mas para quem me seguir num Insta, teve bastante a par porque eu pus muitas fotografias, muitas Insta Stories mas eu fui com o meu namorado e a família dele com os pais e com um tio e soube-me muito bem uma coisa que é, tipo, ganda, ganda, alto de 2019 foi finalmente acabar o meu quarto porque eu há anos que estou, tipo, a tentar remodelar o polo ao meu estilo desde que eu tenho o quarto só para mim que eu antes dividi o quarto com a minha irmã, do meio e este ano finalmente está a finalidade eu não sinto necessidade de mudar nada claro que às vezes olho para um canto e fico, tipo hum, eu sinto que deveria mudar algo aqui mas estou tão satisfeita com ele agora e foi mesmo das coisas que me deixam mais concretizada ter finalmente tratado disso porque sinto que é um espaço mesmo meu que está a minha cara, sinto-me super confortável nele e agora no inverno eu nem passo muito tempo no meu quarto porque o meu quarto é muito frio mas estou mesmo satisfeita e foi grande cena eu finalmente ter tratado disso e estar contente como ele está realmente sinto-me muito bem feliz uma das coisas que me deixam super aliviada foi finalmente tirar a carta porque eu tenho 21 anos eu nem sinto que seja assim tão tarde para tirar a carta mas a maior parte das pessoas tiram a carta logo aos 18 e eu não fui essa pessoa já falei um bocado disso aqui no canal mas pronto, basicamente fui eu a ter de pagar pela minha carta e num momento em que tive mais dinheiro para o fazer eu não escolhi como prioridade e fico muito contente de ter tomado essa decisão porque sinceramente não ia mudar nada a minha vida tirar a carta logo aos 18 depois decidi poupar a dinheiro para isso e tirar mais tarde e acho que foi das melhores coisas que eu podia ter feito porque mesmo tirando agora eu fico tipo ok, isto não mudou quase a minha vida porque só há um carro na família só há o carro da minha mãe então torna-se muito complicado eu ter a oportunidade de conduzir e sinceramente o que eu conduzo mais é o carro do meu namorado e sei lá, tipo, não mudou assim tanto a minha vida não mudou a minha independência simplesmente era uma coisa que eu tinha de fazer porque eu queria tirar a carta, obviamente mas não era uma prioridade porque eu sabia que não me ia facilitar mais nada e pronto, agora que eu estou numa fase da minha vida e que estou quase a acabar o curso eu acho que vai sentir porque eventualmente irei comprar um carro e portanto sim, né? para conseguir viver a minha vida e pronto, já está, já está despachado parece que nem é verdade tipo, ao mesmo tempo passou super rápido quando penso nisso, tipo como assim, já tirei a carta, é um estranho mas foi das melhores coisas que eu poderia ter feito o ano passado acho que foi mesmo no momento certo e pensar que já está é tipo um peso que sai dos ombros e pronto, correu bem a experiência não foi das mais fixe mas pronto, passei à primeira no código passei à primeira na condução por isso poderia ter sido pior mesmo para acabar o ano em grande arranjei um trabalho, um part time que foi só reforço de Natal, já acabou mas acho que foi uma experiência interessante principalmente para eu perceber aquilo que eu não quero e quero para o meu futuro às vezes é bom ter experiências assim tentar aprender a gerir as coisas e assim eu acho que foi muito importante eu viver aquele período acho que me fez crescer um bocadinho fez-me olhar para as coisas de outra maneira e apesar de eu já ter trabalhado noutros sítios foi a experiência de trabalho assim mais a sério eu nunca tinha tido um contrato sequer e foi interessante, foi interessante acho que aprendi muita coisa acerca de tudo nesta vida acerca das pessoas, acerca do mundo de trabalho e acho que trabalhar e estudar tão intensamente durante esse mês e meio acho que me fez mesmo crescer e acho que foi aquilo que eu mais retirei desta experiência toda e acho que foi positivo bastante positivo e gostei acho que ainda bem que o fiz e gostava de arranjar mais qualquer coisa para trabalhar agora neste último semestre mas vamos ver queria algo menos horas porque sinceramente é muito puxado trabalhar muitas horas e estudar ao mesmo tempo principalmente o mês de dezembro que é um stress e está tudo a acontecer mas... vamos ver se eu consigo arranjar algo mas acho que foi uma boa maneira de acabar o meu último dia de trabalho foi dia 24 de dezembro então basicamente cheguei a casa e fui juntar com a minha família e foi tipo mil emoções ao mesmo tempo porque também foi um dia que não correu super bem então foi um bocado frustrante mas... ao mesmo tempo tive o melhor dia do ano à minha espera e foi tipo esquecer tudo aquilo que eu vivi e tentar aproveitar o dia e acho que ainda dei mais valor a isso acho que ainda dei mais valor ao tempo ao pouco tempo que tive com a minha família ao não viver a preparação do Natal que é das minhas coisas favoritas acho que foi isso que me deixou tão agradecida e às vezes é importante às vezes é importante não ter tempo nem para a família ou teres de sacrificar um dos teus dias mais favoritos teres de sacrificar um dos momentos favoritos que tens com a tua família para realmente ainda dares mais valor a isso e... a noite de 24 foi das minhas noites favoritas do ano se não a favorita do ano porque é sempre mas pensar nesse contraste em tudo o que eu vivi a metade do dia e depois na outra metade é chocante pensar mas sinceramente acho que dei muito mais valor assim e ainda bem que o vivi porque às vezes é importante pormos na pele das pessoas que trabalham nesses dias não é nada fácil e para uma pessoa como eu que valoriza tanto o Natal acho que foi tipo grande impacto ter vivido isso e... já era daquelas pessoas que não concordava com os sítios estarem abertos nesses dias e agora ainda reforço mais isso e o pior é ver a arrogância das pessoas muitas vezes nesses dias são mesmo estúpidas é que não há outra palavra são mesmo estúpidas e é triste pensar nisso é triste pensar que essas pessoas vão para esses estabelecimentos seja um shopping seja um super um bocado e mesmo assim não conseguem ser minimamente simpáticas eu nem penso isso pelo menos educadas para as pessoas que estão a trabalhar ter algum tipo de empatia e de compaixão para quem está tipo a sacrificar o seu tempo com a família para estar a trabalhar para essas pessoas que precisam de ir comprar coisas ou qualquer que seja nesses dias é bom estar em contato com essa realidade perceber que as pessoas não são boas perceber que há muitas pessoas que não são boas e eu sou muito de ver o bom nas pessoas e ver que há tanta pessoa maldita é assustador apesar de eu já ter tido noção mesmo em contato com outros trabalhos eu acho que estar numa loja que foi o que eu estive uma loja de shopping é que dá para perceber realmente o quão arrogante as pessoas conseguem ser mais do que já vivi na minha vida e é triste mas também há pessoas muito simpáticas por isso é bom focarmos nessas só que é tão fácil de focar no negativo e é tão fácil de lembrar a experiência negativa que é aquilo que nos choca e que nos toca mais mas não devemos eu sei que não devemos e também houve muita gente que fez tudo de valer a pena e que eram super queridos e acho que é nisso que eu tenho de pensar também nas pessoas boas porque são essas que vale a pena pensar e vale a pena investir o nosso tempo e a nossa cabeça nisso não vale a pena pensar no mal para quê? não vale a pena não vai mudar nada mas pronto só para dizer que foi uma boa experiência eu gostei muito e voltaria à retina apesar de ter sido uma dor de cabeça e ter sido complicado conciliar com os estudos acho que me fez crescer bastante agora estou bastante ansiosa para este ano estou confiante que vai ser um ano mais positivo para toda a gente tanto para mim como para os meus amigos como para a minha família sei que vai ser um ano de muita mudança é assustador pensar que vai ser este ano que eu vou acabar o meu curso e que eu vou tipo para o unknown sei lá eu não sei o que é que vai ser o meu futuro eu não vou fazer mestrado por isso vou me lançar num mundo de trabalho num mundo real e vamos ver como é que vai correr gostava muito de partilhar isso com vocês também para verem a verdade crua e como é que é realmente acabar os estudos o que é assustador pode ser que sim é assustador mas eu acho que toda a gente passa um bocado por isso toda a gente tem um bocado de medo daquilo que vai viver mas faz parte apesar de eu já ter trabalhado eu acho que é sempre um bocado assustador e não percebo que está tão à vontade tipo ah eu faço qualquer coisa tipo claro que se eu precisar eu também me sujeito a qualquer coisa mas acho que é bom também uma pessoa ser ambiciosa e querer algo que se sinta bem que se sinta concretizada e eu quando não estou num ambiente que gosto é muito difícil para mim tipo simplesmente estar a trabalhar isso não funciona para mim eu sinto que valorizo muito a vida principalmente os momentos em família para mim é frustrante pensar no a porcentagem da nossa vida em que nós passamos a trabalhar e as horas do dia e o tempo que temos para a família é tipo tão pouco é um bocado triste pensar nisso por isso eu para trabalhar eu quero mesmo conseguir trabalhar não me interessa onde mas é que eu seja feliz sinceramente não me interessa nada o tipo de cargo desde que eu seja feliz a fazer aquilo que eu gosto e que esteja num ambiente que me faça sentir bem eu acho que isso é essencial porque não quero estar a gastar a minha vida a ser infeliz acho que é das coisas mais tristes que podemos fazer a nós próprias acho que é massacre até e que não há necessidade basicamente é assim que eu penso nas coisas sujei-me aqui com máscara de pestanas no nariz mas vou deixar secar e depois tirar com um contonete que é típico, não é? isto acontece-me boé tipo, sério, irrita tanto porque às vezes estou com um bem pressa e ponho máscara de pestanas bem rápido e é aí que dá-se imposta ou toco tipo com a escova dentro do olho e depois tipo fecho os olhos com um bem força e cago-me toda sério, a minha vida é cagar-me com máscara de pestanas mas tipo, não há maneira de eu não sujar aqui a parte de cima é bem difícil por acaso hoje nem sujei quase nada mas é tão difícil eu acho que também as minhas pestanas serem tão compridas não ajuda nisso não sei, tipo eu tento olhar bem para baixo mas mesmo assim chega sempre lá espero que tenham gostado deste bocadinho e desta reflexão toda do ano de 2019 estou muito indesiasmada para 2020 para quem me costuma acompanhar eu espero que estejam indesiasmados para o meu regresso e que tenham tido saudades minhas porque sem dúvida que comecei a ficar com boas saudades é estranho como um ponto eu não tinha ideias nenhumas nem vontade de filmar e depois do nada comecei a ter boas ideias e comecei mesmo a ter saudades e isso me soube mesmo bem e estou mesmo muito contente por estar de volta estamos quase a chegar aos mil subscritores o que para mim é tipo gigante é chucante eu nunca cheguei a mil subscritores no meu blog e foi um espaço que eu me dediquei tanto então nunca pensei que alguma vez conseguisse chegar a esse número de pessoas parece mesmo inalcançável ou se pensar em mil pessoas num só espaço que me seguem clicaram no botão de subscrever no meu canal para mim é tipo este o meu coração não sei para mim diz muito eu quando chegar aos mil subscritores tenho um vídeo preparado que o meu namorado disse que filmávamos quando eu chegasse aos mil subscritores e passado quase 3 anos esse momento está a chegar que é o meu namorado maquilhame que eu sempre quis que ele me maquilhasse eu acho que vai ser um momento interessante o meu namorado do Rafa é tipo tolo mas ao mesmo tempo ele se apreende muito às vezes tipo ele sabe o que é que ele está a fazer ele é uma pessoa bastante artística e bastante tipo e as gnocas por isso se ele não tipo levar a cena para a brincadeira e para a parvalheira pode ser que ele até faça um bom trabalho eu estou muito curiosa para ver o que é que ele faz e ele é muito bem tímido ele não comunica muito a maneira dele comunicar e interagir com as pessoas é um bocado tipo a mandar piadas ou a mandar assim bitites tipo de vez em quando ele não comunica muito por isso provavelmente ele nem vai falar muito ele vai ficar tímido com a máquina com a câmera vai servir quase como um teste também para ver aquilo que ele ouve que eu digo porque ele nem vê assim tanto os meus vídeos pelo menos maquilhagem ele não vê mas vamos ver se ele percebe alguma coisa porque eu às vezes falo maquilhagem eu falo maquilhagem é uma coisa que eu gosto por isso eu partilho com ele também mas vamos ver se ele me dá ouvidos e se ele realmente sabe alguma coisa vai ser interessante ver aquilo que ele sabe espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar o vosso gosto se estiverem entusiasmados também para os próximos e eu gosto muito de vocês eu acho que é isso vemo-nos no próximo tchau tchau Lena vem cá não estás sozinha? espetitas ela pipi 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 diz um oi diz um oi agora não mias? agora já não mias? tchau 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 Obrigado.